pode entrar senhor? fala aí meus amigos e minhas amigas, hoje eu vim de branco que eu quero mostrar uma coisa para vocês olha só o que temos, você sabe que dia que é hoje? meu Deus, sabe que dia que é hoje? e tem outra coisa também, pera aí, calma aí meu Deus, olha só isso, eu vou tentar mostrar para vocês terem uma noção, não sei se no vídeo dá para ver mas olha isso aqui pessoal, hoje é dia de novidades das novidades, as super novidades da semana então sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, já chega lógico dando like, se inscrevendo no canal, todas aquelas coisas não vou falar muito sobre isso porque nós vamos começar com tudo, dá uma geral aí Manu gente, tem muita coisa, muita coisa, aquelas caixas estão recheadas aqui, aqui, ali, 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 todo lugar ainda, ainda né, está de manhãzinha aqui, vamos organizar as coisas, então assista até o final para você não perder nada porque como sempre temos plantas exclusivas que só chega uma vez, que você não acha mais, todas aquelas coisas então fica até o final, mas antes, antes de tudo, a Emanuele e a Manu tem um recado muito importante para passar para vocês que são aí nossos clientes, nós somos muito gratos por isso que assim pessoal, nas redes sociais, às vezes não entrega tudo, então a gente posta um vídeo de novidades da semana às vezes você não vê, você segue a gente no Instagram, inclusive siga a gente lá você não consegue ver as novidades, então a gente, nós tivemos uma ideia e a Manu vai explicar certinho para vocês agora Eu? Exatamente E eu também estou de branco em homenagem a essa lindíssima, maravilhosa loi, gente olha que coisa mais linda, uma loi de três cabeças e é exclusivo, como tudo aqui na Garden, a gente trata de maneira exclusiva e eu tenho um recado muito importante para você aí que gosta dos nossos produtos, gosta das novidades da semana ó, a gente teve uma ideia, através de muitos comentários que a gente recebe assim, ai Manu eu consegui ver as novidades, mas eu entrei lá no site e não tem mais nada ai eu vi esse vídeo só depois e não consegui adquirir aquela planta que eu tanto gosto enfim, então a partir desses comentários, né, a gente sabe que as plataformas não entregam para todo mundo o nosso conteúdo, tanto em vídeo quanto de post no Instagram então nem todo mundo recebe o nosso conteúdo então a gente teve uma ideia de criar um grupo no WhatsApp de novidades da semana então esse grupo não vai ser um grupo invasivo, não vai ser um grupo de gestão de saco esse grupo vai ser um grupo fechado, onde a gente toda semana, onde o dia que chegar novidades a gente vai disparar em primeira mão as fotos das novidades da semana nesse grupo, tá? então assim que chega as plantas, o Gustavo, fotografa as fotos eu mando para vocês e antes de colocar no site vocês vão ver todas as novidades da semana, tá? e assim que eu começar a colocar no site eu vou falar site sendo atualizado, e ai vocês vão conseguir em primeira mão ir lá no site e já montando o seu carrinho, tá? e esse grupo, para não ficar uma coisa tão assim, né tem muitas vantagens esse grupo, além de você ser avisado, né, em primeira mão a gente vai liberar periodicamente cupons de desconto para quem for desse grupo, tá? mas esse grupo é só para essas pessoas que realmente têm interesse em comprar nessas plantas, né? então esse vai ser um grupo só de aviso de novidades da semana então se você, de repente, não compra planta pela internet ou não tem tanto interesse, não precisa entrar porque simplesmente vai ser só para enviar as novidades da semana, combinado? então, ó, o link eu vou deixar do grupo aqui embaixo ele é limitado a 257 pessoas então se ele estiver cheio há uma avisada lá no WhatsApp para a gente que a gente inclui outro link para vocês, tá bom? então é isso bora ver as novidades da semana e entra no grupo pessoal, recado rapidinho nós não vamos falar preço no vídeo todas as novidades da semana a gente não fala por quê? porque pode ser que daqui a um tempo tenha alterado os preços e tudo mais então entre lá no nosso site o link vai estar na descrição para você ver, tá? e dá uma geral aqui no chão, mano as coisas ainda estão todas em caixas inclusive vai dar uma correria porque hoje é sábado e tal então, pessoal, é importante também além dos seguidores aqui tem o pessoal que vai vir na loja hoje é sabadão então assim que você ver esse vídeo corre para o site, tá bom? então vamos lá, pessoal olha essa caixinha aqui que coisa maravilhosa, gente olha a qualidade dessa aí que é velha Lola primeira coisinha que nós vamos mostrar para vocês olha isso, gente então, chegou chegaram a equeveria as Lolas de duas cabeças, tá? tem no pote 9 também, Manu? poucas unidades é, tem poucas unidades de uma cabeça no pote 9 só que essa daqui, gente olha isso estressadinha estressadinha, muito top aí olha que interessante isso aqui, ó olha o nível dessas plantas, gente isso daqui são um potinho 6 que, assim é um grande sucesso principalmente aqui na nossa loja física acaba muito rápido então, ó Graptovera Milky Way Equeveria Melaco de pote 6 olha o padrão dessas plantas, gente então, esse aqui é o tipo de planta que se você for comprar lá no site você não pode pegar só uma, né? porque você tem que fazer um arranjo você tem que, né? se você comercializa então é importante que você pegue várias porque estão top e aí, pessoal olha só essa caixa aqui, ó quando a gente fala que é novidades da semana porque é realmente novidades da semana aqui nós temos um potinho 7 de sédum está ali que é maravilhoso também olha isso para fazer arranjo e tudo mais aqui nós temos uma planta, pessoal que ela é, assim super diferenciada primeira vez que a gente consegue aqui na loja é uma variegata é a Equeveria Subcellis variegata olha que coisa linda, gente só tem 3 unidades, tá? essa daqui, gente é o tipo de planta que ela é assim ela não é uma planta tão barata porém ela também é uma planta bem exclusiva anda aí na sua cidade veja aí no site que você compra se você encontra essa planta essa planta aqui, pessoal é top faz muito tempo que a gente está querendo ela olha a cor disso e só tem 3 unidades então acaba muito rápido aí nós temos essa daqui, gente que como você vai colocar o nome dela no site? porque nem o o produtor sabe dizer qual é o nome dela ela está entre uma uma Tacitus Belos e tudo mais ela é bem diferenciada inclusive eu tenho essa planta aqui na minha coleção e agora a gente conseguiu duas unidades para vocês, tá? então vai estar lá no site como Híbrida da Tacitus olha, é bem gordinha se alguém souber o nome ela é linda, é bem desenhada coloque aí nos comentários para a gente, tá? depois da Tacitus Híbrida, pessoal tem uma coisa curiosa com os suculentos que sempre estamos encontrando espécies novas que os produtores não sabem o nome e olha essa daqui, pessoal ela parece uma Dr. Cornelius mais compacta ou uma Humberto Villa dá um foco nesse detalhezinho da folha tá vendo? então também não temos a identificação só tem 3 unidades então a Manu vai colocá-la no site como Equeveria Fofinha novamente se alguém souber o nome gente, eu sempre costumo inventar os nomes das suculentas quando eu não sei tá? então quem já está acostumado com o site eu coloco lá nome inventado por nós, tá? mas de qualquer forma então essa daqui vai ser que é velha fofinha e tá linda olha que planta linda, gente ela é muito fofinha essa daqui é o tipo meu preferido, né? que é tipo ovifram blue mist as mais gordinhas são as mais top então vocês estão percebendo aí que tem um caminhão passando no fundo não ligue e que são as novidades as novidades olha essa caixa, gente olha isso e aí além dessa caixa aqui deixa eu pegar a próxima que também está muito bonita que tem uma planta que eu estou em busca para trazer para vocês já faz um tempo que assim é muito top deixa eu pegar essa aqui de uma cabeça que tem 3 variedades dela 3 tamanhos, né? vamos dizer assim essa daqui é a Cedeveria Blue Elf e eu tenho ela no arranjo ali, pessoal todo mundo pergunta só para mostrar como está a minha vamos lá ver lá vamos lá ver vamos correr lá ver a coleção, gente porque essa planta todo mundo que vem quer ela vem aqui na loja os arranjos, né? ah, inclusive a gente fez esse jardineiro aí no último vídeo se vocês não viram porra ver porque o vídeo foi top e ó essa daqui é a minha de coleção olha que linda que ela está adaptada no tempo já e tudo mais e hoje conseguimos alguns oazinhos para vocês e também é bem exclusivo, pessoal não sei se vamos ter novamente tem sempre bem pouco lá no projeto aí assim acho que é a terceira vez que a gente tem no site essa planta maravilhosa então ó Cedeveria Blue Elf coisa mais linda estressadinha ela dá colônia dá muita muda chegou para vocês agora eu vou mostrar as formas que chegaram porque no site está diferente rapidinho vou explicar o porquê disso porque assim, pessoal se você compra uma planta desse jeito aqui e eu te mando uma colôniazinha às vezes você não gosta então a gente coloca bem especificado lá para ser bem fiel ao que você vai comprar então quando você clicar para comprar no site você vai receber o que está na foto é, se você digitar lá Blue Elf vai aparecer três versões dela isso e se não aparecer é porque já foi vendido ok? uma cabeça aí aqui ó tem ela em colônia e tem uma de duas cabeças então só tem essas unidades tá pessoal tem duas de duas cabeças duas de uma cabeça duas colônias duas de uma cabeça e uma de duas cabeças isso aqui nós temos a Water Lily duas cabeças gente, essa planta é linda ela fica ela é muito parecida com a Fred Ives só que ela tem a folha mais fina ela tem a folha mais fina mas ela fica meio neon no sol e ela cresce bem também ela é muito linda é uma ótima planta para fazer muda essa daqui pessoal é aquele negócio que eu estava falando para vocês como que vai chamar? você dá o nome essa daqui também dá o foco nela mostra bem ela pode ser parecida com algumas outras que você já viu aí mas é aquele negócio não descobrimos a identificação dela tá? então ela é muito linda diferenciada só temos duas unidades deixa eu pegar aqui para vocês estão bem parecidas inclusive que estão praticamente idênticas que planta maravilhosa já está dando mudinha aqui não é floral e agora você vai dar um nome divertido para ela e o nome dela vai ser Bordinha Rosa Equeveria Bordinha Rosa eu não sei o que falar criativo divertidíssima o importante é que ela é bonita então se alguém souber o nome desculpe pessoal mas a turma fala assim nossa coloca no site vende a planta e não sabe o nome mas nem quem produz sabe a gente prefere até não colocar alguma coisa que a gente acha então tem muito híbrido por aí essa daqui é uma delas creio eu que seja um híbrido é linda demais só tem duas aqui nós temos e essa albina aqui aqui nós temos uma por poldrinho só uma tá exclusiva aça nossa top essa planta tem gente ela fica roxa 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 adaptada ao sol aqui nós temos uma simbiformes variegata olha que linda gente albina quase olha isso com muitas mudas para chegar maravilhosa e aqui nós temos qual é o nome dessa minha amor você sabe essa daqui é a linda saiana lindíssima linda saiana é a única essa daqui também única olha isso gente que coisa mais linda eu acho que eu tenho algumas unidades no pote 9 dela mas assim colônia é a única mesmo então bora para as plantas aproveitando que está aqui do ladinho gente eu vou mostrar aqui a snow white que é uma planta que eu acho que assim ela está entre as três mais vendidas aqui da loja e do site também é uma planta maravilhosa ela ganha o coração nas pessoas pela cor olha que lindíssima que ela está então chegou a reposição dela e qual é a próxima? a próxima eu vou mostrar aqui para vocês pessoal a Ikeveria Lau e três cabeças raridade por que raridade? porque demora muito para crescer e essa daqui foi feita por folha essa planta já tem três anos então assim é muito top tem umas folhinhas secas aqui pessoal que a gente decidiu deixar porque assim nós só vamos retirar na hora de enviar e olha lá e olha lá para manter a pruína porque ó essa planta aqui foi feita com rega automatizada nunca caiu água por cima dela não tem problema se cair tá mas olha o nível dessa pruína gente então ó se você receber com essas folhinhas secas é só questão de preservação de pruína tá porque a gente fala para as meninas aqui só retira se não for manchar tá bom? então a gente toma o maior cuidado para enviar para você receber assim outra coisa que chegou aqui eu vou pegar a caixinha e nós vamos lá na minha coleção de novo porque eu quero mostrar a planta como nós utilizamos aqui na Gardes e vocês vão ver aqui chegou que coisa incrível que tá maravilhosa e a hora que a gente viu isso na bancada tá bom a hora que a gente viu isso na bancada do produtor a gente vai dizer ai meu Deus viu um pedacinho então pessoal isso daqui é uma parte da nossa coleção pessoal e tem várias coisas bonitas aqui mas um vaso que eu gosto muito que é um sucesso inclusive nossa olha só colocar o dedo aqui quem vier na loja pessoal cuidado aí olha com os olhos não coloque o dedo sou prática olha que vaso maravilhoso tem muitas plantas top ovífero que é uma das minhas favoritas uma parquiveria clavifolia cristata que é a única só que a mais simples aqui é essa crassula tirsiflora olha o nível que tá isso aqui pessoal como ela tá se destacando e aí né que eu vou mostrar pra vocês isso daqui que chegou olha o naipe olha o naipe dessas crassulas tirsiflora gente não sei nem como vai fazer pra enviar isso meu Deus deixa eu pegar um só pra vocês virem ai meu Deus eu não posso quebrar não ai 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 olha isso gente pra quem gosta de colocar uns vazinhos assim de cerâmico esmaltado igual esse bonitão olha 360 e olha o padrão então isso daqui você não encontra todo dia nesse nível ó Gustavinho e Manuzinha foram escolher a dedo pra vocês então esqueci de falar uma coisa já falei mas vou falar de novo já apertou o like nesse vídeo aqui deixa o like pessoal deixa o like que é o amor de futebol ai pessoal vocês estão vendo quantas coisas bonitas e ai tem umas caixas aqui que estão meio misturadinhas e tem plantas assim também topíssimas sabia que você mostrou isso uma delas essa daqui que também vocês repararam que sempre quando é as gordinhas eu fico mais empolgado de mostrar essa daqui é um cotiledon ofila é isso né ainda bem que eu não sou uma greba cotiledon ofila e ele no sol eu tenho que mostrar pra vocês porque Manu sei que você está fazendo você andar por lá e pra cá e eu estou de saltinho tá mas ele ó chegaram 6 unidades venha ver no sol pleno sol pleno plenar como que fica isso daqui olha a diferença vem dá um close aqui Manu tá vendo que ele está meio sequinho esse arranjo aqui eu fiz recentemente inclusive se você quiser aprender a fazer essa casinha entre pra comunidade minimunus aí tá ele está meio assim por falta de água mas ele está se adaptando aqui no sol e olha olha o tamanho desse o seu vai ser mais bonito que o meu e um detalhe sobre essa planta ela dá muita muda pessoal esse daqui pode ver que ele está decapitado eu já fiz várias mudas dele nós já vendemos e tudo mais e assim é muito resistente é uma planta linda pessoal linda e diferenciada tá você não acha em qualquer lugar então Cotiledon Ofila 6 unidades corre no site e aproveitando esse arranjo olha isso daqui pessoal no sol pleno também olha a cor disso essa daqui é a Echevera Suion que assim é muito linda pessoal e também chegou vamos mostrar pra vocês olha só gente potinho 11 Echevera Suion mas a Suion pode ver que já está vindo mudinho então ela vai ficar assim rapidinho e tem essa versão aqui também que ela está uma cabeça bem maior mas também é a mesma planta com as mesmas características e logo logo vai encher de mudinha então a Echevera Suion muito top e bem estressada já né pessoal ontem eu fiz um vídeo ontem de ontem no caso né nossa esse menino ficou maluco mostrando uma planta né que a gente fez assista o último vídeo assista o último vídeo aí pra vocês verem que eu desmanchei a carriola eu montei a jardineira aí eu fiz assim com a mão e já tirei e aí tinha uma planta lá que eu falei assim ó essa daqui eu nunca vi na vida igual tal se alguém ver me fala que eu compro e por sorte é coisa do destino pessoal eu encontrei esse daqui é o cacto amendoim monstruoso e é muito difícil de achar é muito difícil e ele cresce muito rápido o meu eu adquiri ele desse tamanho aqui até um pouco menor e assim em coisa de dois, três meses ele dobrou o tamanho eu vou mostrar pra vocês ó aqui tá as plantas que sobraram da carriola que a gente fez junto e olha o meu aqui pessoal olha como ele tá grande então é o xodó da minha coleção e chegaram três vasos do cacto amendoim monstruoso então corre pro site pra você adquirir o seu e você vai ter uma planta única pra você ostentar aí pra suas amigas e aí falando em cacto ó chegaram os cactos amendoim nossa esse é top mamilaria plumosa olha isso parece um algodãozinho ele é muito fofinho top demais chegaram três vasos esse que eu amo que eu vou querer ter na minha casa chegou também essa paródia magnífica olha que coisa linda pessoal esse cacto olha isso meu Deus pra quem gosta de fazer arranjo é o tipo de cacto que tipo assim ele não morre nem a pau né cacto e ele dá um volume no arranjo você pode mostrar com os suculentos que eu já fiz o teste várias vezes vários arranjos maravilhoso e pote 11 gordão desse jeito imagina plantar no chão demora pessoal pra chegar assim três unidades da paródia magnífica corre no site mais uma exclusividade pessoal só tem duas unidades euphorbia monstruosa aproveitando que nós estamos falando aí do cacto amendoim chegaram essas duas unidades aqui ela tem uma particularidade essa daqui não é euphorbia é láctea que é aquela branca variegatona e tal porém ela é variegata olha isso olha as manchas e pode ser que ela fique brancona pode ser não vamos garantir porém eu garanto que ela é linda e saudável foi maravilhosa olha as manchas as estrias dela mancha olha e eu mano eu tô pra querendo essa planta aqui eu tô precisando de uma dessa eu necessito não não necessito nada euphorbia monstruosa corro no site e já aproveitando deixa eu pegar aqui essa daqui calma muita hora nessa calma eu necessito tem essa daqui e essa daqui deixa eu pegar as duas no colo calma então essa daqui pessoal é o famoso parece mas não é essa daqui é a Barton Pink tá é a Tassi Velha Barton Pink ela já vai começar a florir por agora daqui a pouco já vai começar a soltar as hastezinhas e essa daqui é um Tassi Sedum Tacitos Belos é isso né isso essa daqui é a original a gente chama ela de original Tacitos Belo Original e essa daqui é a híbrida essa daqui florir lá pra dezembro meados de dezembro e essa daqui daqui a pouquinho já começa a soltar as hastezinhas isso então pessoal chegaram duas de calma a flor mais linda das suculentas e assim essa daqui tem muitos anos vocês não estão entendendo e olha essa Barton Pink tá demais chegaram duas Barton Pink e duas Tacitos Belos corre no site porque colônia dessa planta aqui não é todo dia é só aqui na Galhas aproveitar que a gente tá falando de colônia colônia que você sai em conta na Gardes chega acaba logo 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 mas uma hora vai acabar não vamos manter isso aqui pessoal é porque Madiba colônia maravilhosa olha isso gente então Madiba em colônia corre no site pra você adquirir a sua nossa essa daí como eu faço os mini mundos eu estou sempre em busca de plantas assim estilo bonsai e tudo mais isso daqui também demora muitos anos pra crescer tá essa daqui é orelha de chureque Lady Fingers então pode ver que ela tem as folhas mais fininhas também conhecida como orelha de Fiona segundo a Manu aí segundo nós aqui da Gardes então ó tá padrão chegaram quatro vasinhas Manu? quatro tem mais ou menos quatro só olha isso gente a formação disso tá com matinho e tudo mais mas a gente vai fazer a limpeza tá porque chegou agora e olha só a grossura desse caule pessoal é lógico que eu já tenho a minha só que eu preciso de um par porque ela não gosta de ficar sozinha então uma vai ser minha cuidado corre no site eu formo é globosa né maravilhosa olha isso gente olha o tamanho pessoal a gente não tá de brincadeira a gente vai pessoalmente escolher as plantas esse negócio é outro nível olha o que acontece com a planta só a planta tá bancada tá um desafio deixar essa bancada cheia mas agora ah esqueceu me mostrar o cacto pra vocês olha o rabo de raposa que chegou não dá nem pra pegar que vocês tem aqui é crô nossa tá muito lindo o rabo de raposa e aí gente chegou aquela tão querida maravilhosa desejada cante amada equeveira cante tá então chegaram duas equeveiras cantes corre no site porque daqui a pouco a loja tá abrindo vai lotar e eu vou acelerar o vídeo aqui tem muita coisa pra mostrar corre corre equeveira seringuete com equeveira rubela top equeveira perle com a mexicana olha que linda essa mexicana duas cabeças vaso único só tem um e essa daqui que eu não sei qual que é também essa equeveira e qual que é olha que vasinho lindo gente pra pôr num arranjo alguma coisa assim maravilhoso não sei então vai tá no site você vai ver lá é vasos mix como que tá é mix a gente chama de mix 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 tem vários aí vai tá lá no site se você digitar mix no site vai aparecer todos os mix que tem tá bom então agora eu vou dar uma passadinha por cima pra mostrar mais algumas coisas topíssimas que chegaram então ó pompom maravilhosa super disputada crispeite beauty olha a qualidade disso uma cabeça duas cabeças essa daqui que eu não sei se é paniculata se é branite mas a gente vai ver certinho olha Dionísio gente duas cabeças Dionísio perfeitas gila olha a impecabilidade dessa gila aqui temos corvos em colônia bebe em colônia que vocês amam mix de cali com ob and jerry mix de cali com elegance não é cali macadâmia e fabiola mais uma gila três cabeças aqui perna em colônia aproveita aqui deixa eu acolhentar duas caixas uhuuu money maker variegata olha que top gente essa daqui é a salsa é salsa essa? é firecracker equevera mexican firecracker cetosa mexican firecracker neon breaker topíssima lovely rose potinho várias cabeças essa daqui é a promocional 29,90 isso essa daqui é a afterglow olha duas afterglow só pessoal bem exclusiva saddle major que vocês amam também aqui tem mais orelha de gato gente essa orelha de gato é assim simplesmente fantástica dá pra decapitar e usar eu uso muito em arranjo aqui tem mais alguns mix de nixana titubans e milk way melaco com milk way só veio uma glauca falando em melaco vamos ver o que o Gustavo quer mostrar mas antes rapidinho deixa eu só mostrar esse cotiledon aqui gente do céu tá enorme esse cotiledon vou pedir pro Gustavo abrir pra vocês verem rapidinho ó esse daqui é o cotiledon é o pêndice e aí sim pro vídeo não ficar muito longo eu vou mostrar esse cotiledon aí a Manu já vem vindo ele vem pêndice ano olha isso tá muito top olha essa caixa aqui gente eu abri ela agora aqui pra dar um confere olha o nível nossa nem eu lembrava meu Deus gilva marronzinha cristata gilva marronzinha olha linda tem essa aqui que é uma baron bold que tá na cena essa daí não é a hand drops eu acho que é baron bold a hand drops é mais cedondinha é bom baron bold e olha o naipe dessas melaco pessoal esse aqui é conceito tá vai estar com duas versões no site só pra avisar tá ah essa aqui eu vou ter que pegar uma pra mim não você já tem melaco também tem deixa eu só mostrar as duas versões que vai ter no site vai ter melaco vai estar como melaco pote 13 e a melaco compacta tá que essa aqui maravilhosíssima né as duas estão lindas essa daqui vai ser o pote 13 isso essa daqui é o melaco pote 13 ela tá no poteoso mas a gente vende com pote 13 pelo tamanho e pode diferenciar a gente conta o tamanho do pote é só pra pra ter um norte do tamanho da planta tá bom beleza duas melacos e aí que mais e aí se alguém falar assim ah isso é errado isso é certo é nós que decidimos aqui da GARDS e pra vocês o preço é justo uhul olha só essa daqui é a hot chocolate colônia e tal aquelas coisas maravilhosas que a gente tem aí já mostra ali do lado mano blue mist nossa olha esse tamanho de deb tá na cuia lilacina em colônia maravilhosa é lenophyllum reflexo latum só tem uma unidade blue mist faz tempo que a gente não vê essa planta recebemos uma em colônia aqui essas duas loelas é pra pedido não é por isso que vocês tem que entrar no site louco tá vendo e essas daqui gente eu amo né é o Supervivão Rico lembra Supervivão Calcaron em colônia maravilhoso e essa do lado aqui gente aqui é a Vera Decora olha o tamanho disso e olha varegates maravilhosas agora tcharam várias calhas polpom mais pote seis aqui ó calha em colônia crássula perfurata variegata topíssima ah pessoal isso aqui também é super novidade ó roia keller pote onze opa que linda roia keller pote onze tá linda demais tá perfeito já tá soltando raiz que ela já quer virar trepadeira aí no sarcaso cortilhedon pêndice pote seis mais um monte de colônia ali pessoal é o seguinte ó mais cacto aqui ó rabo de raposa que tá pra sair flor dá um foco aqui chegaram alguns reontes ah tem uma aqui que é exclusiva quero mostrar pra vocês pessoal que também é híbrida e essa a Manu vai ter que dar o nome só chegou dois potes ela tem a cor da Milky Way já sei o nome mas ela tem um formato diferente qual vai ser equeveria sonho equeveria sonho mas eu acho que não é equeveria ela não tem cor de sonho é não sei não sonho de comer sonho de pensar eu acho que ela não é uma equeveria mas ela é uma híbrida eu acho que ela tá mais com cara de graptovera alguma coisa assim porque ela parece muito tá mas como a gente gosta do nome equeveria a gente vai chamar de equeveria sonho só tem duas tem a ver pessoal tem muita coisa essa crássula maravilhosa com uma florzinha linda que eu também nem sei o nome mas a Manu sabe croma em colônia tem essa paula aqui olha isso pessoal paula nacional maravilhosa é nacional essa né é colônia linda então o que a gente quer falar pra vocês tem muita coisa sem contar o que a gente já tem no site que já está aqui disponível um monte de potinove diferenciado então entre no nosso site lá e participe do nosso grupo do whatsapp porque lá a gente vai conseguir mostrar tudo porque tudo que chegou de novidade 100% eu vou tirar foto pra atualizar o site e essas fotos vão para o grupo do whatsapp e no vídeo se eu for mostrar 100% das coisas pessoal o vídeo não vai vai ter horas tá então não dá tempo porque até chegar no final do vídeo já tem gente comprando e fica aquele rodo então participe do nosso grupo do whatsapp pra você ver essas coisas maravilhosas a gente daqui a pouco já vai abrir a loja daqui a alguns minutos então você vai estar concorrendo com todo esse pessoal aqui da loja do site facebook instagram não perca tempo então pessoal pra finalizar esse foi novidades da semana quero agradecer demais a presença de você que chegou até aqui baixe nosso aplicativo suculentando app pra você aprender a cultivar suculentas acompanhar a reggae e tudo mais tá muito top tá saindo do ford a versão pra iphone tá então fiquem espertos aí nós vamos fazer um lançamento disso participe do grupo do whatsapp faça mini mundos e tudo mais se inscreva aí no canal deixa o seu like tem mais algum recado Manu? não ó a gente vai organizar a loja vai abrir daqui a pouco corre gente corre já clica no site não vem pra mostrar tudo só pra deixar claro vocês viram uma parte baguncinha que está isso então beleza bora trabalhar bora bora Deus abençoe nossas vidas e até o próximo vídeo amém bye bye até o próximo corre menino corre corre tchau